Oi galerinha, estamos aqui para mais um vídeo Jogando um novo jogo Que se chama Jogo de Estância Na verdade, continuando, né? Pronto Bata lá Aqui Vai lá Eu quero Meus bonecos Aqui, aqui, aqui Tá de noite Ah, ah, os Jogos de Estão Lá, lá, lá Para repincar Anca Isso aqui é boneco Deixa eu ver Isso aqui fica legal Deixa eu ver E esse Olha, gostei Olha como é que tá E pra essa, mais legal Azulzinho Gostei E esse aqui Coringa Tá, gostei mais dessa Vamos comprar Olha só essas coisas Isso E esse aqui Olha isso, gente Irmão Irmão Vamos Vamos chegar Pra batalhar Que eu estou Vendo Que eu quero Batalhar Com Alguém Alguém quer batalhar? Eu quero Tão O que que tem aqui? Ali tem moeda Moeda Deixa eu ver aqui Eu posso Versos Aí Óbvio que não Uma loja Simples Tá aberto? Não tá aberto Fechada Deixa eu ver uma coisa E salto? Só mais um boneco Boneco não O que é isso? Salto Não quero batalhar com você não Outro balãozinho Balão 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 Isso Tanta loja Legal Boeiro 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 Aqui tem um negócio Boeiro 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 Achei um bueiro, bueiro, bueiro gente! Achei um bueiro pode ligar. E aí Ah tá, gente Isso aqui é Ah tá, gente 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 Oh man, look at all these pigs Maybe they have more in the back Comprei o raio negro Sem querer Só tinha isso, comprei Comprei o raio negro Raio negro It doesn't get much better than this Vamos batalhar Quero batalhar, quero batalhar E agora, gente Falou A loja ali embaixo Shopping time Shopee time No way No way No way Vou marcar esse shopping Vou marcar o shopping Tá carregando Comecei a dar uma batalha com ele Patalhar Tchau, tchau. 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 Então foi isso e tchau.